Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, é isso meu, tem que chegar já deixando o like, tem que deixar já comentando aí, se inscrevendo no canal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui de Bitcoin, galera, pede muito vídeo de Bitcoin, né? Eu fiz alguns estudos em Bitcoin já, aliás, tem um vídeo bem bacana, tem aqui um cardzinho, clica no card aqui, vai pra lá, depois desse vídeo aqui, né? Vai pra lá depois, que é o videozinho que eu acertei o último fundo do Bitcoin, 16 mil, né? A gente acertou ali o 16 mil, esse vídeo é muito legal pra aprendizar. Que foi a previsões pra 2023. Nesse vídeo eu expliquei o porquê o 16 mil era o último fundo ali do Bitcoin, foi bem legal, então assiste aí que foi bem interessante. E aí o Bitcoin andou, e depois desse vídeo, muita gente perguntando aí, né? Sobre o que eu acho aí sobre o Bitcoin, e assim, a gente vem passando por uma correçãozinha pequena agora, isso já é o suficiente pra deixar muita gente preocupada, fazendo perguntas, e às vezes eu não... Eu entendo, porque talvez o cara não esteja enxergando no gráfico que eu tô enxergando, ou até olhando outra coisa, Mas pro cara que consegue olhar pro gráfico aqui, como eu, já tem algumas regiões mapeadas, e cada região significa alguma coisa. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá. Primeiramente aqui, nesse aqui é o meu estudo Bitcoin, tá? Essa marcação já é antiga minha, eu já falo sobre ela aqui no YouTube já faz um tempo, volto em todos os meus vídeos de Bitcoin, que é o Gana de Aula. Então eu tenho uma expansão nesse último topo aqui, no topo máximo do Bitcoin, gráfico semanal, topo histórico, tracei uma linha lá naquele último fundo também, aquele fundo histórico lá em dois mil e pouco, tá? Temos aqui a região de 50% do Bitcoin, que ele passou recentemente, e ele veio aqui pra baixo esse fundo aqui que eu mencionei no vídeo, clica no card aí, vai pra lá depois que esse vídeo é bem bacana, onde a gente acertou esse fundo aqui do 16 mil. Então, quando vocês podem perceber, ele já deixou tchau ali, plau, e foi embora. É, mas você não, você compra Bitcoin? Mas você não, 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 não te interessa não. Ah, eu compro, é lógico que eu compro, todo mundo compra, por que que não compra Bitcoinzinho? E aliás, eu vi um montão na posição em Bitcoin desde lá de baixo, entendeu? Porém, assim, o que eu gosto de explicar pra galera, é que eu não faço trade em Bitcoin, mano. Eu não tenho porquê desperdiçar a minha atenção, a minha energia, o meu dinheiro no trade no Bitcoin. Aí vocês me desculpam, pô. Eu não tenho porquê, eu fico posicionado em Bitcoin, eu tenho posição. Então, eu pego uma parte ali da minha carteira ali e posiciono. Tipo, eu vou sair na região X, é difícil falar onde eu vou sair ali. Eu só posiciono, até porque, na minha opinião, tem caminho. Ah, mas se eu não se voltar e você perder tudo que você colocou lá, f***. É stop, eu tô pra isso. Eu não tenho nem stop aqui nesse negócio. Eu tô só posiciono. Eu utilizo o galho pra me posicionar. Pode ser que a gente saia lá num topo histórico, quem sabe. Mas no meio do caminho aqui, pode ter CD, que eu não vou largar a mão dessa p***. Caminho não sai, no meio do caminho. Então, a correção pra mim, pouco importa. Muito pelo contrário. Eu aproveito as correções pra comprar mais. Então, quando eu vejo o que tá corrigindo, aí, meu irmão. Eu olho assim, ah, eu queria comprar no 40. Eu comprei, eu comprei desde lá de baixo. Não do 16, do 16 eu não comprei não, tá? Mas eu comecei a comprar ali no 20 e pouco, tá ligado? Aí comprei a mãozinha no 20 e pouco, 30. É que a minha mãozinha é grande, entendeu? Aí depois comprei no 35 e pouco. Aí eu segurei a mão no 40, né? Quando ele rompeu ali o... Foi rompendo ali, aqui é 35 e pouco, né? 35 e pouco. Aí quando ele chegou aqui no 44 e pouco aqui, eu já laguei mão um pouquinho. E se ele voltar em 40, é a região que pode comprar de novo, entendeu? Agora, tô comprando uma grana que eu posso comprar. Aí se um dia essa p*** valer nada, eu não vou passar fome, tá ligado? Não vai atrapalhar em nada a minha vida. É uma carteirinha. Eu sou especialista em Forex. A minha vida é entregue ao Forex, desculpa. Então até que eu tenho... É Pips, irmão. Tá aqui Pips. Então assim, minha vida é o Forex, cara. Tá ligado? Então é que eu utilizo aqui a informação pra ter uma partezinha em carteira e montar. Entendeu? E aproveitar a onda. Se eu sei que uma... Ele tá chapou aqui, nem eu sei p***. Eu sei que tá lá no 16. Aí eu sei que ele tem possibilidade de ir lá na casa do c***. Por que não comprar no 16 e ficar de fora, né? Então o que a gente tem que entender aqui agora com o Bitcoin é o seguinte. Ele rompeu 50%. É a linha mais importante. A região de 50%, que tá aqui no 35, 9,67, é a região que divide o topo histórico e o fundo histórico aqui. Entende? Então nós tivemos grandes oportunidades desde aqui de baixo. O que me resta? Lamentar pelo que passou, né? E caso eu queira entrar, tá preparado pra próxima. Mas como eu falei, aqui não é o dinheiro do trade. Dinheiro do trade é Forex, cara. Entendeu? Ah, desculpa, mano. De rentabilizar ali em dólar e a gente tem ativos com muito mais movimento ali. Com muito mais volatilidade, muito mais volume ali pra, pô, diariamente ali ser negociado. Isso assim, com movimentos muito mais precisos, entendeu? Agora, montar a posição é outra parada. Sacou? Ah, Marcelo, mas eu quero sair lá em 57. Beleza, você montou uma posiçãozinha até o 57. Mas não ficou fazendo day trade em Bitcoin. Day trade em Bitcoin pra mim é desnecessário. É isso que eu quero deixar claro. Entendeu? Agora, vamos falar do que eu tenho que esperar. É bom avisar isso, senão os caras começam a fazer day trade, começam a ficar operando o negócio. Não, velho. Gastam energia no Forex, entendeu? E separam uma partezinha e montam uma carteirinha ali, se quiser e tal. Aonde? Qual a corretora? Marcelo, não, não, aqui nos infernos. Vem, quando você quiser. Eu sei lá, quando vocês quiserem. Forex é a Hantech. Forex é na Hantech. Entendeu? Bitcoin. Se tiver Bitcoin na Hantech, já tem Bitcoin na Hantech? Já? Se tiver Bitcoin na Hantech, é na Hantech. Tá pronto. Se tiver Bitcoin na Hantech, é na Hantech, entendeu? Mas se tiver aí, é lá na Catoch, quando vocês quiserem. E pendrive, pode pendrive, porra. Entendeu? Então, ali é o divisor de água, cara. O que a gente tá passando agora é o seguinte. O que a gente tem que entender aqui? Quando ele rompe os 50%, aumenta a chance dos 50 dos 50. Aí eu tenho aqui o terceiro nível, que é o 50 dos 50 dos 50. O 50 dos 50 aqui embaixo, aqui eu tenho o 50. E aqui o 50 dos 50. Dilma Rousseff. Nossa, essa foi pra Dilma, mano. A Dilma falou isso aí. Esse aqui é o 50 dos 50 dos 50, que está no 50 dos 50 dos 50. Quase Dilma... Deu a Dilma aqui agora. É que é tanto 50 que mistura tudo. São as regiões de 50%. Então, olha como ele testou a primeira região de 50% ali. E ele volta. E ele volta em quê? Pullback. Por enquanto é pullback. Ah, por enquanto é pullback. Então, por enquanto ainda, maior chance de 52. E por enquanto, depois, maior chance de 69. Por enquanto é pullback. Aonde quebra, Marcelão? Muito perto. Muito perto. No próprio 50%, diminui a chance. Aí, quando ele vir pra baixo dos 50... Aí, meu irmão... Aí você vai medir aqui a divisão aqui, ó. Vai aqui a divisão. Pega dos 50 aqui pra baixo. Você vai ter 50 aqui. Projeta lá pra cima, mais um 50. Projeta lá pra cima, mais um 50. Tá vendo? Projeta. O que eu tenho aqui agora? Caso ele venha pra baixo dos 50% do movimento, e não seja somente um pullback dos 50, eu tenho outras linhas aqui pra prestar atenção, né? Ou seja, até 31 pra mim, ele valeu aqui 40 e... Ele chegou a valer 49, quase. Chegou nos 50. Ele chegou perto de 50 mil nessa máxima aqui, ó. Ele chegou perto de 50 mil. Aí, agora, ele tá ali em 40, né? 39 agora. 39. É um pullback. Porque eu tenho um pullback até 35. Olha como o gráfico me deixa tranquilo. Eu tenho um pullback até 35. Ai, mas rompeu 35, Marcelão. Ok. Eu tenho uma correção maior do que um pullback. Aí eu tenho a região de 31. Que é uma regiãozinha ali que não significa ainda um jogo estranho, um jogo diferente. Sabe? E mesmo assim, ainda pra mim, oportunidade. Ô, como eu queria que fosse. Eu queria que fosse um 16 de novo. É verdadeiro. Eu queria que fosse no 16, cara. 27 ainda tem uma correção forte, tá? Agora, 27 pra baixo, aí aumenta muito a nossa chance. Aí é a hora. Do 27 pra baixo, é a hora de eu falar desse último fundo aqui do 16 mil. É aí ele tá palpável. Aí ele vira uma realidade ali. Sacou? Ali ele vira uma realidade. Por quê, Marcelão? Porque o mercado, primeiro, ele tende a barrar um pouquinho nos 50 ali. Ali no 35, 9,67. Para baixo do 35, 9,67, ele tende a testar lateral até o 27. Simplesmente porque é uma expansão exata do 50 pra cima, uma expansão exata do 50 pra baixo. Padrão FIMA de lateral. Vocês aprendem a enxergar o negócio depois que ele acontece. Se o mercado lateralizar aqui, ó. A região de 44 e 27 é região de lateral. Então até aqui é uma aposta pra mim de ativo saudável. Ele tá saudável ali. E eu tô tendo oportunidade. Eu posso optar aqui de não ter mais risco. De falar, cara, se ele vir pra baixo de 35, eu não vou comprar mais. Eu não compro mais um de 31, mas você perdeu pra ele se voltar. É estratégia. Mas se cair demais também, você não perdeu. É, tem que tomar um caminho. Isso que é legal no mercado, né? Acho que é grande graça. Tem que tomar um caminho ali. Sacou? Então assim, mas quando voltar 35 pra cima, você começa a comprar de novo. Mas pra mim é desnecessário. Então até aqui pra mim é saudável. São regiões aí saudáveis que cabe até montar posição por ali. Entendeu? Caso ele caia por ali. O que a gente tem que prestar atenção de cara é o pullback. Que até o 35 ali é pullback. Não tem um porquê horrores. Ai, já foi. Tchau, acabou. Não tem porquê. Quebrou o 35, ok. Vamos olhar a oscilação de cima. Porque se ele for no 52 e se ele for no 69, ele vai repicar um canal pra cima do 50 pullback e ele repica pra baixo. Antes de ir lá. Então vamos olhar até o 27. Agora, meu amigo, quebrou 27, aumenta a chance do 16. Quebrou 27, aqueles 500 reais que eu coloquei no Bitcoin, aqueles 500 reais que eu coloquei no Bitcoin aqui, ó, já começam a entrar num risco acima do normal. Aqui a região de risco dele é um pouquinho maior, 27, pra chegar no 16. Porque aumenta a chance de voltar lá no 16 e tal. E ali é a região de maior risco. Então, meu irmão, olha quanto caminho nós temos, entendeu? Nós estamos em 39 agora. Olha quanto caminho a gente tem, né? Então guarda esse desenho aqui, ó. Só pra gente finalizar o vídeo. Guarda aqui, ó. Plau, máxima. Faz aí no seu computador, ó. Fundo histórico. Pega o grau semanal. Massa histórica. Mínima histórica ali, né? Do semanal. Região de 50%. O canal de cima onde testou aqui. Vai fatiando igual fatiei, ó. Vocês sabem, fatiar é fácil. Vem pra cá, ó. E entende essa região aqui, ó. Possível lateral. Quebrou pra cá, quebrou pra cá, tchau. Agora, já que a tendência é alta, né, cara? Não tem porque eu não aproveitar caso eu identifique altas por aqui, né? Chegou por aqui, começa a subir. Chegou por aqui, começa a subir, né? Mas agora, de cara, que é o que interessa, é prestar atenção no pullback até 35. Se vai quebrar ou não. Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né, pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em Pix na sua conta. Mandar um Pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento você falar aqui hoje. A melhor execução disponível pra brasileiros. Beleza? Então, pra você que quer abrir a sua conta na Hantec, clica no link aqui embaixo. O seu atendimento vai ser espetacular. E aí vira uma novela. Quando quebrar, eu volto aqui de novo. Ou se não quebrar, eu vou voltando aí. Entendeu? Guarda aí. Ei, Esmer. Deixa o like aí com a nossa. Destrinchei. Falei coisa que você não ia pensar sozinho. Acabei de falar coisa aqui que se você fosse pensar sozinho, você não ia pensar. Mas você não acabou de abrir sua mente agora, irmão. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal e vamos que vamos. Ei! Tchau, tchau.